Expressão 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 Olha gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLPTV Coisa boa Dá pra mostrar pra essa câmera aqui né? Essa daqui? Ah essa daqui Olha aqui Já nas bancas minha querida revista Pumbuca Várias matérias maravilhosas Inclusive se mostrar uma aqui Ah tem uma das moendas, já mostrei aqui na semana passada Aqui as moendas O que a gente acabou de ver aí A Lina Sousa Fez parte das moendas Ela tá aí nessa foto aí A Lina Sousa que tá fazendo lá o 4x4 Elas aqui com Vinícius de Moraes Faz parte da história né? Isso é muito bom A festa de Ansan Olha aqui Matéria Matéria lindíssima Também a revista Fantástica Parabéns ao pessoal da Da Segrazi Da editora do Diário Oficial E essa aqui Minha querida Marisette Olha aí Pegou? Aí agora Maravilha Das históricas Guerreiras Da nossa matriz africana Nosso candomblé Isso é muito bom Carlos Augusto Prejuízo Ninguém sabe quem é Ninguém vai saber quem é Sobó Você é de uma geração Sobó Em que as pessoas Em que os clubes Eram a própria extensão da sua casa Né? E em determinados momentos Você até vivia mais tempo no clube Do que praticamente na sua casa Não era verdade? Certo E aí Você Viveu Com muita intensidade Essa coisa toda Porque você chegou no iate Clube de Aracaju Com 13 anos de idade Dentro do iate Como funcionário Mas antes Desses 13 anos Como funcionário Eu já andava por ali Pelo iate Já tomava a conta de carro Por ali Na frente Ali na 13 de julho Por ali pela 13 Porque eu sou morador Dali da 13 de julho Então É Eu sou dali mesmo Da 13 E eu sempre Meu lugar foi por ali mesmo Perto sempre do iate E aí foi Quando surgiu a oportunidade De É Precisar do roupeiro No time de futebol de salão E Elcio Saudoso Elcio Campos Martins Me chamou Pra ser o roupeiro do time Daquele Mas você chegou a se envolver Também com a náutica Lá no iate? Não, né? Mesmo Estava já nessa função Mas eu tive um irmão Orlando Que ele Era proeiro Ah Era um irmão meu Que ele também foi proeiro Na parte náutica No tempo de Murilo Dantas No início do iate É No início Praticamente o início do iate Lembra que ano Que ano foi isso? Lembra? Você tinha 13 anos? Era muito Foi muito cedo Você nasceu em que ano? Eu nasci em 49 49 Então você tem 13 anos Então isso aí você tinha Isso foi em 52 54 No início do iate 54 54 54 Foi sem andar por lá É Então você tem quantos anos de iate? Vamos fazer as contas aqui? Muito tempo assim De funcionário Tem esse tempo Mas eu andava lá Sim Lá passava um Lá passou filme Tinha cinema lá dentro Tudo É verdade Aí eu ia por trás Pra assistir o filme Seu Mota Quero o chefe lá Seu Mota Quer uma ajuda? Aí ele Quero Só podia com uma cadeira Aí eu arrumava Botava uma cadeira Botava outra Pra assistir o filme de noite Aí deixava eu assistir Então o iate Sempre foi uma extensão Da sua casa? Foi minha casa Foi tudo pra mim Ainda hoje, né, Pascoal? É verdade Hoje eu sinto falta Às vezes eu estou de folga Em casa Dia de segunda-feira E fico impaciente No momento de casa E a mulher Olha pra mim E diz Vai fazer o que você está com vontade Aí eu vou Saio de casa Dá uma olhadinha Dou uma entrada lá no iate E volto Pronto Aí acabou Acabou Minha agonia acabou Então é Um prazerzão Ali é É tudo pra mim É meu lar Minha mulher Meire Meu filho Fred Rogério Carla e Sara E o iate Porque se você considerar Eu tenho umas imagens Da festa dos 59 anos do iate Em que você foi homenageado inclusive Foi, é Essa festa de 59 Então se você entrou no iate Praticamente um ano depois Naquela festa Você estava com mais ou menos 58, 57 anos de iate Clube de Aracajú Contando que você entrou lá com 13 anos É Estou falando do funcionário do iate Funcionário do iate Do iate Então ali você já estava com 50 empancadas de... É Como funcionário do iate realmente Meu registro mesmo Sim Que eu era de menor na época Quando eu era roupeiro E aí eu fui logo Ficar como porteiro Sim Quando eu saí da rouparia Eu fui pra ser porteiro do iate Quando eu saí da... Quando eu saí da... Aí da milha... Essa parte é milha? É Quando eu fui porteiro do iate Quando eu saí da portaria Foi lá o antigama que botou Como gerente de limpeza Chefe de limpeza Foi aí que eu desanei Graças a Deus Aí você chegou a gerente geral Hoje eu sou gerente Hoje eu trabalho ali com o Otacilio Com o menino Com o pessoal ali, né? Me dando a força Eu vou pedir a técnica Nós vamos pra gente rever um pouco Porque eu... Eu... Disse em entrevista Acho que a sua história Lá no iate clube Não só no iate clube Porque a sua história Lá... A partir do iate clube Se confunde com a história Da sociedade de Sergipe Porque você viveu muito intensamente Eu me lembro que várias famílias Já... Você já como... 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 O... 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 Entregavam e iam pra Talaia Pois é Elas não queriam ficar na piscina E Eugênio, pai de Eugênio, seu Crovis Pois é Seu Crovis deixava Eugênio comigo E o orelhinha Ele dizia Sobol, fica aí com eles Que eu vou pra Talaia Pois é E eles... Quem tomava conta era eu deles E não só deles Você tomou conta de uma geração Fantástica Que tá toda aí hoje É verdade Você é que era o... É Quem tomava conta? E outra coisa que eu me sinto muito gratificado E me dá um... Um orgulho muito grande É pela confiança dos pais que foram comigo Como você falou É? Tinha uns... Tinha um respeito Tinha... 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 De que eu ia levar em casa Exatamente E graças a Deus Levava e voltava Graças a Deus Isso aí é indiscutível Seu... Seu comportamento Sua... Uma coisa... Isso me orgulha muito sabe E me deixa muito gratificado por isso Então Nessa festa dos 59 anos Fernando ainda era vivo Ele é de Orelhinha Chama ele chamar Orelhinha É, é orelhinha que é irmão do Comodoro atual, o Eugênio. Nessa festa, você foi homenageado. Você carregou o bolo e a coisa assim. É porque, assim, toda a festa do Iá, o pessoal pensa que é meu aniversário, mas não é. É que sempre eles me dão o bolo para levar. Eu faço meu aniversário em maio, 31 de maio. Mas você tinha 50? Mas eu tinha já, com esse tempo todo, eu aí levava o bolo, o pessoal. Mas essa foi de 57, quase 58 anos de Iá de Clube. E a gente tem umas imagens, vamos mostrar agora para a gente rever? Vamos conferir. Eu aqui, eu comecei com 13 anos de idade. Hoje eu estou fazendo 50 anos de clube. Mais 50 anos de trabalho, de felicidade, de dedicação, de amizade, porque é um ambiente ótimo de trabalhar. E hoje, vendo o Iá de crescer. Já que quase todo mundo acreditava que clube estava acabado, mas o Iá de hoje, na diretoria de Fernando, Eugênio, Ebira, esse pessoal da diretoria, Paulo Maciel e Conselho, está surgindo uma nova mentalidade, um novo trabalho, com dedicação. Você veja como é que está o clube, cheio, entendeu? Aniversário bonito. Hoje está sendo um canteiro de obra o Iá de Clube, entendeu? E o que a gente tem é que pedir a Deus que toda essa diretoria, todo esse pessoal que está fazendo isso pelo Iá de, que continue para deixar o Iá de cada vez melhor. E o que está fazendo isso pelo Iá de cada vez melhor. E o que está fazendo isso pelo Iá de cada vez melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É vários, sabe? Esses mesmos, esses aniversários mesmos, eu tenho uma de tristeza. Pode falar. É, que foi a de a morte de Fernando. Essa foi a maior tristeza que eu tive na minha vida. Porque é uma pessoa que nasceu e se criou ali dentro. Vi a dedicação dele. Você acompanhou o Fernando, o menino, né? Você acabou de dizer que deixou o carro tomando conta dele na piscina. Então, foi um negócio assim, quando ele ficou com o modório do iato, e ele aí chegou pra mim e disse, negão, agora eu quero contar com você. Eu digo, oxe, então você vai contar comigo a vida toda. Antes dele sair, que ele faleceu, ele chegou e disse, negão, daqui a pouco eu quero conversar com você. Eu digo, tudo bem. Aí eu entrei lá e disse, vou fazer um pagamento e volto já. Não voltou. Não voltou. Entendeu? Mas, Fernando, era uma pessoa assim, que sempre, é, o tudo, tudo que você precisava. Não, o amor dele pelo iato de clube de Aracaju era uma coisa. É, tudo, entendeu? É impressionante o que ele se preocupava. Nunca me deu esforço pra ajudar ninguém. E sim, só ajudar. Agora, como é que você tá vendo hoje, por exemplo, nós tivemos agora a festa do Réveillon do IAT Clube, eu estava lá e eu vi o público voltando ao IAT, ao clube. Não ao IAT, ao clube, né? Uma coisa que me impressionou, Pascoal, até que eu tava comentando com o Eugênio, o grande responsável por isso é o Eugênio. Eugênio é um danado, né? Eugênio é... Tá trazendo de volta? De volta. Eugênio é um batalhador, Eugênio é cheio de ideia, entendeu? Esse bufê que o IAT contrata, esse bufê, vou fazer uma propaganda até pra Davi, e... Excelente. Entendeu? É um negócio fora de sério. Teve comida ainda, quando acabou o bufê, pra 50 pessoas, 80 pessoas. Aliás, a qualidade do Davi Brito, indiscutível, 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 certo? Não tem como discutir. É, agora a banda... Ah, você vai mostrar? Vou mostrar um pouquinho, a gente vai conferir agora. Vamos lá. Eugênio é um batalhador, Eugênio é um batalhador. Eugênio é um batalhador, 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 E Amém. Maravilha, não é? Foi uma festa belíssima, não é? Muito bom, já disse. Está voltando a varanda, né? A varanda, vamos voltar agora, o varandão do iate. Vai ser o varandão do iate. O varandão do iate. Está voltando a partir de terça-feira, tudo indica que é a partir de terça-feira. Tem uma nova administração que o iate está vendo aí, entendeu? Mas não é selecionado. Vai ter um mais seguro, mais, entendeu? Certo, certo. Para que o associado tenha mais acesso, mais cuidado. É, o varandão ele abre, ele abre também para o nosso. Para o não sócio, vai ter também. O não sócio também vai ter acesso. Isso. Mas com mais cuidado, entendeu? Mais, vai ver o que pode se fazer. Porque se for viver só de associado, você sabe que fica meio complicado. Está complicado. Vai ter o bloco de carnaval, vai ter o baile do Havaí. Do Havaí, entendeu? E tem as duas matineiras. As duas matineiras. Infantil, infantil. Tudo isso é o grandão. O grandão é danado. E junto com o seu Paulo, que é o intendente, e o doutor Matias, que é o vice-comodório. É, Matias Paulino. Então é como eu digo, aquele ditado que às vezes os técnicos usam. Tem que estar lendo no semestre. É verdade. Entendeu? Bom, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Fasco. Vamos sair daqui agora. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Você que é histórico. Você é ícone da história, não só do Yard, mas da história de Sergipe. Isso aqui em Sergipe não conhece o Sobol. Obrigado, Fasco. Na verdade, obrigado, Sobol, por ter vindo. Uma honra muito grande. A gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. A expressão. A expressão. A expressão. A expressão.